Hoje no Low Battery temos o primeiro gameplay de Hogwarts Legacy, o regresso da Gamecube Advance e ainda a nova funcionalidade do iPhone que vais usar todos os dias. Bora lá! Olá a todos, eu sou o Bernardo Almeida e de ser muito bem-vindo a mais um episódio de Low Battery. Esta é aquela parte em que eu posso sempre dizer o que quiser, já nem me pedem para eu ir para subscrever o canal. Sinto que já ganhei aqui um grau de senior, sabes? Deve ser isso. É, não é? Claro. Eu acho que não é. De qualquer maneira, hoje temos aqui um episódio recheadíssimo de tal maneira que nem deu espaço para meter uma daquelas rubricas que normalmente nunca falha. Temos também a minha canequinha da água, sponsor pela Vorta Micheia, portanto vamos lançar um pedaço. Ora, a primeira notícia de hoje chega-nos diretamente de Inglaterra. Sim, porque Hogwarts é um sítio que existe em Inglaterra. Está aí muito bem escondido. A verdade é que no meu último episódio eu cheguei a brincar com a Joana relativamente ao Hogwarts Legacy e não sei, ela deve ter metido 10 auritos aqui no bolso de alguém da produção porque a verdade é que cá estou eu outra vez a falar do jogo. Só que desta vez com boas notícias porque a Playstation deu-nos uma sneak peek do jogo com cerca de 20 minutos de gameplay e tenho que dizer está incrível. Incrível! Basicamente a ideia do jogo é que assumas o papel de um estudante tipo Harry Potter no quinto ano em que vais poder andar livremente por Hogwarts e vais também poder assistir a todo tipo de aulas. Além disto, e uma vez que é um jogo open world, não é só em Hogwarts que vais poder andar, vais também poder explorar a Diagon Alley, vais poder explorar a floresta proibida, pá, eu mal posso esperar. E em termos de time frame, estamos a falar de um jogo que se passa no ano de 1800, portanto pré-Harry Potter, pré-Voldi. Como se tudo isto não bastasse, ainda vais poder andar montado em vassouras, quem sabe jogar um Quidditchzinho e escreveram também aqui no guião como se fosse uma coisa fantástica que vais poder capturar animais fantásticos. Alguém aqui é mesmo fã de Fantastic Beasts? Não sou eu. Depois de tudo isto, guardei a melhor notícia de todas para o fim que é que já temos data de lançamento. Ou melhor, calma, calma, não salve já da cadeira, temos uma previsão de data de lançamento aproximar. Lá para meados do final do ano, portanto já sabemos que isto vai ser uma prenda de Natal que vai estar ali mesmo a bombar. Mudando agora aqui um bocadinho o tema, a próxima notícia que eu tenho para ti chega-nos da Xiaomi que anunciou o novo smartphone topo de gama que promete conquistar os nossos corações. O Xiaomi 12 Pro. Na verdade foram anunciados o Xiaomi 12, o Xiaomi 12X e o Xiaomi 12 Pro, mas este último é aquele que nos salta mais à vista. E sim, para mim ainda é difícil dizer Xiaomi 12 e não dizer Xiaomi Mi 12. Oh Bernardo, mas e quais é que são as grandes novidades do equipamento? Excelente pergunta. Temos várias, como o novo professador topo de gama da Snapdragon, o Snapdragon 8 Gen 1, que está presente neste equipamento. Temos também um carregamento ultra, super, hiper, mega rápido. De 120 watts, carrega a bateria do teu smartphone dos 0 aos 100%. Rodrigo, sabes em quanto tempo? Ah não sei, tipo meia hora? 18 minutos. Ainda nem houve a oportunidade de fazer um golo no jogo, já está o telefone carregado. 18 minutos, quem é que marca aos 18 minutos? Eu nem tenho resposta para isso. Além disto, contas com uma bateria de 4600 mAh, hora que vai durar tranquilamente o dia todo. E tens também um ecrã brutal, 1440p, AMOLED com uma taxa de refresh variável entre 1 e 120 Hz. E tem também um apontamento interessante, que é um pico de brilho de 1500 nits, o que quer dizer que tu vais conseguir ver conteúdo HDR de uma forma brutal. E para completar o monstro que este smartphone é, temos também não uma, não duas, mas 3 câmeras de 50 megapícolos no equipamento. É também um smartphone que é capaz de filmar vídeo a 8K e consegue tirar fotografia e vídeo noturno. Incrível. Basicamente, o smartphone vê mais do que o que tu estás a ver na realidade. Ora, para a última notícia do dia, lembras-te de dizer que existe uma nova possibilidade no iPhone que tu vais usar todos os dias. Pois bem, qual é que é? É muito simples. Vais pegar na tua máscara, vais pôr a tua máscara e depois, quando queres desbloquear o teu equipamento, o que é que tu normalmente fazes? Ou então, metes o código. Esquece isso. Se tu tiveres um iPhone 12 ou superior e já tiveres o iOS 15.4 instalado, então tu agora podes fazer isto. Smartphone desbloqueado comigo de máscara. Isto é daquelas coisas que me vêm dois tipos de emoção à cabeça. O primeiro é fantástico, finalmente. E o segundo é, puxa, já passámos dois anos de pandemia e só agora é que a Apple mete isto. Além disto, chegaram também 37 novos emojis. E quando me perguntam a mim, sim, porque eu sei que é uma pergunta que tu vais fazer. Ó Bernardo, qual é que é o teu perfil? Pá, fico na dúvida. É que temos ali aquele emoji do gajo que vai sair para o caixoteiro e entretanto já são 4 da manhã. Está todo derretido. Mas, pá, também temos a caixa torácica. E, pá, eu curto caixas torácicas. Pronto, é a minha cena. A caixa torácica é a minha cena? Desculpa, eu curto bem a minha caixa torácica. Tipo, estava aqui, tipo, desmantelado, se não fosse ela. Pronto, é mole. Então, e vocês, pá, como é que estão de emoji preferido? Eu estou ali indecisa entre a cara a derreter. Ok. Vou abusar a do homem grávido, como vou encher burros, para cada vez que há a ceia de Natal. E depois vem a tua avó e diz assim... Oh, filho, estás gordo, mas andas-te a alimentar bem. Tens-me a doa que estás a fazer. Mas temos aquele exclusivo para o Low Battery, Malta. Ah, pois. A Apple desenhou, em parceria aqui com a equipa toda do Low Battery, o novo emoji Low Battery. Para fechar, dizer-te também que agora já podes ter o teu certificado de vacinação na app Wallet. Ou seja, para entrares num restaurante, eu sei que agora já não é preciso, mas se algum dia voltar a ser, eu espero que não, tu podes estar de máscara, desbloqueias o smartphone e mostras logo o certificado. Até lá, tenho aqui uma coisa muito gira preparada para vocês. Vamos até o ano 2000, lança aí o Trowback. Aposto que já tinham saudades do Trowback. Já há algum tempo que nós não fazíamos aqui uma viagenzinha ao passado no Low Battery. Mas hoje, para ser uma coisa ainda mais especial, vamos fazer uma viagem ao passado, mas a olhar para o futuro. Já éramos todos nascidos no ano 2000. Em 2000. 2000. Tu és de que ano? 95. 95 e estás a dizer que és velho. Obrigado. És velho, mas não és velho o suficiente para medires que as palavras doem, às vezes. Quantos de vocês é que se lembram do ano 2005? A Larissa, claramente que não. Eu até me distraí com o teu ar de um vendido. Tipo, 2005? Sentia uma tacada. Já saí a pola-se nesse ano. Bom, estava eu a dizer, foi nesse ano que surgiu uma espécie de Dom Sebastião do Gaming, a Nintendo GameCube Advance. Este monstro fantástico não seria nada mais nada menos do que uma versão portátil de uma consola old school, a Nintendo GameCube. Estávamos em pleno ano de 2005 e acabava de ser lançada a primeira Xbox quando começaram a surgir alguns renders daquilo que seria uma GameCube Advance. Posto isto e avançando agora para 2022, eis que alguém concretizou este sonho antigo de muita gente e construiu uma Nintendo Cube Advance. Mas atenção, não funciona na perfeição, nem tampouco está para venda, mas é sim a prova que todos os sonhos se podem um dia tornar realidade. Muito Gustavo Santos, da tua parte. Pá, foi um bocado, não é? Posto isto, eu sei que já ficaste assim um bocadinho abananado e a verdade é que eu vou-te meter ainda mais e não é com boas notícias. Lançai o check-in-my-head. Malta, reparem que eu agora estou até com uma cara séria, tenho mais notícias para vocês. Se vocês quiserem continuar a ver este vídeo, vão ter que pagar. NÃO! Não, 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 calma malta, estou a brincar, mas só estou a brincar porque nós publicamos aqui os vídeos de Low Battery no YouTube. Uma vez que está a acontecer algo parecido no Vimeo, parece que a plataforma está a pedir milhares de euros aos criadores de conteúdo para eles poderem continuar a publicar lá. É tipo isto, estás lá há anos a publicar o teu conteúdo no Vimeo porque gostas da plataforma, porque tem mais qualidade do que o que tem no YouTube e de repente recebes uma chamada ou um e-mail e diz assim Olha, agora ou pagas ou vazas. Pronto, está bem, eu não publico mais, mas então e os meus conteúdos antigos? Ah, e os teus conteúdos antigos? Esses vão ser apagados. A verdade é que a plataforma é conhecida por ter vários conteúdos indie, também porque ajuda um bocadinho a proteger os conteúdos relativamente ao YouTube e até tem uma parceria com o Patreon em que quem quer publicar vídeos para os seus seguidores do Patreon tem um serviço integrado com o Vimeo. Atenção, que o Vimeo, para se defender, disse assim Mas calma, isto só vai afetar aquele 1% que mais utiliza a nossa plataforma. Portanto, deixa-me ver se eu percebi. Tens um número de utilizadores e depois dentro desse número tens 1% que é aquele que usa mais, gosta mesmo, basicamente, aquele que está a dar mais nome à tua plataforma. E aí tu dizes, ai, ai, gostas? Então pera aí que vai lá com o chicote. Para ter noção, há uma criadora de conteúdo que é uma animadora e tem cerca de 150 visualizações nos seus vídeos. E o Vimeo disse assim, queres continuar a meter aqui o conteúdo? Então vais ter que pagar cerca de 3.500 dólares por mês. Basicamente, parece fazer parte de uma nova estratégia da Vimeo para chutar de lá os criadores de conteúdo mais pequenos e dedicar-se apenas a clientes de grande dimensão, sendo que assim depois deixa de ser conhecida como o YouTubinho. Vimeo, como criador de conteúdo, eu escolho não usar a vossa plataforma, mas eu nem vou dizer nada. Vocês é que sabem. Bom, uma desgraça nunca vem só e por falar em pagar, se tu és daquelas pessoas que partilha a tua conta de Netflix com mais 3 ou 4 pessoas, então sabe que provavelmente a Netflix vai saber que o estás a fazer e vai dizer-te para pagares uma taxa extra. What? E como se não fosse mal o suficiente, esta taxa extra pode vir a ser de até 3€ por cada novo membro. Isto é, atenção, se não viverem na mesma casa que tu e vais poder adicionar até duas subcontas, sendo que isto só vai estar disponível nos planos Standard e Premium. Mas calma, há uma boa notícia. Esta feature ainda está em fase de testes e para já vai estar só disponível no Peru, no Chile e na Costa Rica. Pá, se calhar é melhor a gente não fazer muito barulho, também Portugal pequenino, está ali na costa. Pá, ninguém sabe que nós estamos aqui. É manter a cabecinha baixa, caladinha, vendo ali os Peaky Blinders aqui, o Narcos aqui lá. Vamos que morre, mano. Um bocadinho a pé, um bocadinho andando. E na verdade quem se deixou andar fui eu. Não é que já só tenho 1% de água na minha caneca. Malta, guardei aqui os últimos instantes do episódio para vos falar de duas coisas muito importantes. Porque é verdade, não pode ser só brincadeiras. Às vezes também temos que vir dar aqui uns recadinhos do Big Boss. Pois é, o chefão aqui da malta toda, além de colocar a minha e a Joana a fazermos aqui o Low Battery, agora também colocou o estagiário num programa que se chama, e repare nisto que é genial, Programa do Estagiário, e que está a acontecer na Twitch da Vorten Game Ring na última sexta-feira de cada mês. Calma, ainda não é desta que ele mostra a cara, mas garanto que as lives estão cheias de coisas boas. Há criadores de conteúdo, há gaming, há palhaçada, são coisas para todos os gostos. Até há momentos nunca antes vistos no Low Battery. Que momentos são esses? Tens de ver para descobrir. Malta, a isto se chama captar visualizadores. Mais um está lá presente de certeza. Ora, o segundo recadinho do chefão tem a ver aqui com o Low Battery e com a Microsoft. Na verdade, ainda não há muito que eu te possa dizer, porque eu próprio não sei. Estamos a falar de um episódio do Low Battery super especial, em que eu vou ser posto à prova. Medo. Não estejas com risinhos maléficos. Malta, fica a dica. Para não perderes nada, tens que estar atento aqui ao canal da Vorten. E agora chegámos aqui à parte da despedida. E disseram-me logo quando eu entrei... Bernardo, hoje preparámos uma despedida especial para ti. Ah, é... Não tem mais nada para baixo. Despedida. Adeus, vírgula, malta, ponto de exclamação. É a originalidade que temos aqui. Oh, cheio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.